Pessoal, uma das coisas que eu achei muito importante na minha busca de vida para realmente encontrar o equilíbrio, fazer algo bom para mim, para a minha cabeça, para o meu corpo, para o meu espírito, é descobrir as coisas que eu gosto de fazer. No meu caso, eu gosto muito de dançar, então escolhi a dança do ventre. Amo o yoga porque sei o bem que ele me faz, não apenas enquanto professora, mas muito enquanto aluna, enquanto alguém que vai e pratica. Tenho uma rotina de prática, de meditação, de asanas, de atividades que me fazem bem. Amo o meu pilates, que é parente do yoga, está ali, se for estudar, está ali. Amo caminhar, principalmente ao ar livre, seja aqui, seja no litoral, onde eu estiver no interior, gosto muito de caminhar. E isso me facilita muitas coisas, porque as coisas que eu escolhi para harmonizar o aspecto físico, são coisas que eu amo fazer. Então, são coisas que eu provavelmente não vou abandonar até o último dos meus dias. E é essa a ideia. Não escolhe fazer nada porque revista X, revista tal, disse que é bom, que queima, que emagrece, que faz isso, que faz aquilo outro, que faz mais um. Procura, pesquisa algo que você faça, que te dê prazer, que você sinta amor por aquilo, que alivie sua mente, tranquilize seus pensamentos, vá em busca disso. E concilie isso com a harmonia do todo, buscando viver bem, estar bem com você, trabalhando sua estima, trabalhando a sua alimentação, trabalhando a sua atividade física, se relacionando melhor com as pessoas, sendo mais compreensivo com o mundo, você com certeza vai achar uma paz interior, uma harmonia de vida que vai refletir em todo o seu ser. Isso que é importante, que é legal. Entendeu? Então, nós estamos na busca da harmonia, não de resultados rápidos e milagrosos. Se você encontrar a sua harmonia, os resultados podem até vir de forma bem milagrosa, digo eu. Mas, eles não são o principal objetivo. O principal objetivo é você e sua felicidade. Encontre-se. Beijo, tchau.